Então, nesse tipo de golpe da caixa misteriosa ou da caixa premiada, o que que acontece? Há um grupo criminoso extremamente organizado, normalmente estelionatários que já têm recursos financeiros para manter o golpe por um determinado tempo. O que significa dizer? Significa dizer que se 100 mil pessoas, 150 mil pessoas fizerem pedido da caixa premiada, os primeiros 2, 3 mil compradores irão receber a caixa premiada, irão receber o artigo, irão receber os produtos, irão receber tudo. Por quê? Porque eles vão manter o golpe por 30, 40 dias, 50 dias na internet, eles mantêm os pedidos, para todos os compradores, eles enviam um rastreio da mercadoria, só que parte dos compradores nunca irão receber essa mercadoria. 80% dos compradores não vão receber a mercadoria. Quem vai receber? Os primeiros 2 mil compradores. Eles vão manter o golpe aí 30, 40 dias na internet, a publicação no Facebook, né? E depois eles vão abortar, eles vão tirar o site do ar e ninguém mais consegue contato com a empresa. É assim que funciona. A Polícia Federal já atuou, fez uma operação em cima de um pessoal que praticava um golpe semelhante, que era com eletrônicos abaixo do preço, quase 50% mais barato, e era assim que eles faziam. As caixas premiadas é a mesma coisa. Eles vão enviar produto para 2 mil pessoas e as outras 100 mil vão receber um tijolo, porque eles vão colocar um tijolo dentro da caixa premiada e vão mandar o rastreio para essas pessoas. E as pessoas vão ficar aí 15, 20 dias rastreando uma mercadoria que quando chegar ela abrir um pacote, vão ver que é um tijolo. E a empresa, nesse meio tempo, já fechou, já encerrou as portas, já tirou o site do ar. Então, é golpe. Algumas empresas de renome, como a Amazon, vendem a caixa premiada, vendem uma caixa misteriosa, parecida com essa aí. Se você comprar esse produto em um site reconhecido, como é o caso da Amazon, provavelmente você deve receber algum tipo de produto, sim. Mas se você for nesses sites anunciados no Facebook, que não são conhecidos, que são sites em que provavelmente as quadrilhas são até de fora do país, você não vai receber produto nenhum, tá? Então, o golpe é esse.